Começa agora, aqui pela TV Sinec, o programa Envolvidos na TV. Um programa alegre, uma verdadeira festa, com músicas, entrevistas, bate-papo, brincadeiras, desfiles, moda e beleza, convidados especiais. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, na TV Sinec, na apresentação contagiante dos apresentadores Denilson 3D e da eclética querida amiga Tânia de Paula. A festa começa agora, www.tvsinec.com.br. Alegria está no ar! Começa agora, pra toda gente, um programa especial, todo envolvente, tem notícia, variedade musical e muito mais, preparado e foca, um redito, fique em paz! Envolvidos na TV, envolvidos com você, envolvidos na TV, envolvidos pra valer! Pra valer, boa noite, pra valer pra você, meu amigo, minha amiga, internauta do Brasil, do mundo, isso aí, eu sou o Denilson 3D, no programa Envolvido, que já tá começando, vamos botar pra quebrar, hoje o programa tá em ritmo quente, ritmo dançante, vai ter muito bate-papo, insalá, hoje vocês vão ver uma dança aqui, top, eu já tô aqui, já ansioso já pra essa dança começar, mas vocês vão ver depois. Antes de qualquer coisa, o Denilson 3D, por favor, eu vou perguntar aqui rapidinho, por que o japonês jamais perde a moto? Ele veio perguntar pra mim, por que o japonês não perde a moto? O japonês, quando ele compra a moto, por que ele jamais perde a moto? Sei lá, hein? Porque ele pega e amarra. Boa noite, Denilson 3D, por favor. Déceima piada, vai estar tudo certo. Olá, pra você que tá nos acompanhando aqui, direto da TV Cinec, programação hoje recheada, daqui a pouquinho tem as arreadas e lampidas da Pantera, tem também Célia Reis, que vai estrear o quadro no dia do aniversário do programa, Denilson, dia 7 de abril, ela estreia o quadro, que é jornal chifronal, já tá tudo preparado, tem velho Chico como garoto do tempo. Garoto do tempo, é o... Que vai ser quem? Vai ser o Bonju, lá na Globo que é Maju. Nosso Bonju, é verdade. Lá na Globo que é Maju, aqui nós temos o Bonju. Tem também Mineirinho na área, daqui a pouquinho o João Calombau com um personagem que eu tenho certeza que vocês vão adorar e tem a nossa convidada daqui a pouquinho também, Charazade aqui, só encantando, dança do ventre que eu adoro e vocês vão também curtir muito, mas visite as nossas redes sociais, arroba, envolvidos na TV, tudo junto lá no Instagram, vai lá, fica por dentro, novidades, tem foto, compartilha, curte, segue também a programação. Com certeza, e por falar em programação, já mandando um abraço aqui pros nossos amigos Raíssa e Rony L, toda a galera de Minas tá sempre concentrada, prestando muita atenção, curtindo o programa, isso aí, vamos curtir. Eles lá de Minas, vocês aqui em São Paulo, todo mundo no Brasil, se envolva com a gente. Olha, não esquece o detalhe, Denilson, porque pra quem não sabe, em breve teremos um evento lá em Governador Valadares, Vale do Aço, Ipatinga, cidade do periquito que o véio adora, principalmente o nome, né, não véio? Estaremos aí chegando em breve, então um abraço pros nossos amigos e claro que também vai ter alguns patrocinadores já oficiais que vamos começar a informar aqui na nossa programação, pra você já ficar por dentro. Então você que mora aí em Governador Valadares, fica ligado, fica esperto, porque você vai poder mostrar o seu talento também. Ó, você tem talento, já sabe, né, fica atento, se você tem talento, vem com a gente, que aqui é diferente, vem novidade por aí. Muita novidade, show! E agora é claro que eu vou chamar ela, que vai brilhantar aqui a nossa programação. Hoje tem duas performances, então se prepara, quem tá em casa já faça o sofá pra poder aprender alguns passos de dança do ventre, que é maravilhosa. A gente sempre tem grandes profissionais aqui, bailarinas, professoras, dança do ventre, e claro, eu vou chamar ela, que é talentosa, vocês vão adorar, um trabalho maravilhoso, espetacular. Tô falando dela, Charazade! Grande Charazade! Boa noite, gente! Bem-vinda, Charazade! Boa noite! Charazade, seja bem-vinda! Boa noite! Prazer estar aqui, gente, muito bom! Pra nós que é esse prazer incrível, eu que conheci o trabalho dela através de uma pessoa também, que a gente tem um carinho, um respeito muito grande, que é uma grande profissional também, bailarina, professora, dançarina, que é a Beatriz Apathe. Um abraço pra ela! Grande Bia, beijão, Bia! Que indicou essa pessoa maravilhosa, que é a Charazade, o nome já diz, né, gente? Então, a gente já tá lá, já... É uma maravilha indicando outra, né? Quero que você fale um pouquinho do seu trabalho, pra que o pessoal possa conhecer quem tá acompanhando a nossa programação, e claro, que tem muitos vídeos dela, e rede social ela vai falar também. Então, gente, ó, eu sou da cidade de Amparo, interior aqui de São Paulo. Olha, eu viajei duas horas e meia pra chegar aqui no Envolvido, tá? Uh, chegou aí! Mas é uma cidade, assim, perto de Campinas, tá? E que a gente divulga, faz esse trabalho de dança do ventre já há mais de uma década. Eu tenho um estúdio de danças árabes, Charazade Al-Sharon. Eu vou deixar o telefone aqui pra contato também, pode? Pode falar, opa! É o DDD19981319470 e segue a gente lá nas redes sociais, é o Instagram, arroba Charazade Al-Sharon e no Facebook também, Charazade Al-Sharon. Muito bom! Fala pra gente, Charazade, como que começou a dança árabe na sua vida hoje? Claro, é o seu ganha-pão, é a sua arte, é o seu talento, mas como que começou? Foi através de alguém, alguma influência, ou você sempre gostou desse estilo de dança? Então, na verdade, eu sempre gostei, só que quando começou a passar aquela novela que todo mundo conhece, né? Que tá passando, né? Que tá passando de novo, pode falar? O Plone? O Plone, né? Isso foi em meados de 2000, 2002, e aí eu comecei e nunca mais parei. Mas, na verdade, eu gosto desde criança de coisas ligadas ao mundo árabe. Muito bom, hein? Ó, então, a novela trouxe uma influência. Sim. E ela, claro, vocês vão ver agora, porque ela arrasa dançando. E o que você vai dançar hoje pra gente? Então, eu vou dançar dois clássicos, né? Que eu gosto muito, clássicos egípcios, que são músicas que, tipo, clássicos, igual o clássico nosso, assim. Tipo o Roberto Carlos, todo mundo gosta. Que é dentro da cultura, né? Dentro do contexto. Muito bom. Então, vamos lá, vamos ver essa performance maravilhosa da Charazade. Isso aí, super Charazade, programa envolvido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri. 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 quiser aprender, eu sei que você dá aula repete de novo, telefone pra contato, tem minhas redes sociais que o pessoal te procura já pra fazer aula, pra dançar no dia que vocês vão dançar sim, mas vai chegar lá viu? E pode ficar pausado tá bom? Exatamente Bom, então o meu estúdio, na verdade é um home estúdio, é lá na minha casa o DDD é 9981319470 entre em contato que eu passo todas as informações e tem também as redes sociais Instagram, arroba Charazade é o Charon, e no Facebook também Charazade é o Charon, segue no TikTok também, Charazade é o Charon tem lá vários vídeos pra vocês verem o trabalho dela que é incrível fica aí você que perdeu vai tá depois disponível no Youtube mas ainda agora, aqui ao vivo daqui a pouquinho tem mais, porque ela vai fazer uma outra performance que vocês vão adorar tá bom? Exatamente, obrigada ela já volta, vai lá, por gentileza tá aqui no YouTube, Charazade, enxalá muito boa, eu adoro a Charazade gente, olha que incrível adorei e ó, antes de chamar ele que eu adoro que é o nosso mineirinho na área tá a nossa queridíssima Pantera que vai entrar agora aqui na nossa programação pra trazer as nossas fichas e daqui a pouquinho tem a lambida e a arranhada dela vamos ver se você aí de casa vai lamber ou vai arranhar vem pra cá Pantera até bêbada a Pantera levanta dessa vez boa noite, galerinha boa noite boa noite saudade de mim? muitas gente, viu minha falta, gente? todo mundo sentiu olha aqui aqui ó, Denilson muito bem vocês não podem perder, hein, gente não saia daí ó, tá bombando esse programa hoje, hein muito e daqui a pouquinho tem a arranhada e lambidas da Pantera e vamos ver o que que o... ó, eu sei que tem muita gente que procura lá em rede social e pergunta gente, é muito fácil participa pelo Instagram que é arroba envolvidos na TV talvez a Pantera arranha você lambe ou ela lambe você arranha mas participa tenho certeza que vocês vão gostar e hoje tem muita coisa boa o importante é que haja arranhada hoje tem a estreia do jornal não, infelizmente não ai, não acredito mas hoje tem a deixa pro jornal que estreia no dia do aniversário da nossa programação próximo programa então, né? isso, vai vir aí ó ela maravilhosa daqui a pouquinho tem Célia Reis que tá toda gatona hoje toda gatinha deve ter feito sucesso, hein, Denilson com esse chifre então chegou chegou, chegou, chegando linda, maravilhosa gente, até daqui a pouco vai lá Pantera, obrigada show e agora a gente vai pro quadro que eu adoro tem até musiquinha dele que é um mineirinho na área que eu gosto muito e ele sempre vem com um personagem e hoje esse personagem dele é um personagem que já deu muito o que falar um tempo atrás em rede social olha ele lembra alguém mas vamos se aproximando aqui, Denilson a gente se aproxima de você, é isso? ou não? ó não assim de fósforo certo não, eu tô nervoso exatamente e assim, isso aqui vai tudo pros áreas você te olha o bafo eu já te, já acordei que eu não bebo você não bebe? eu não bebo deixa eu falar com vocês mesmo você só respira álcool não, eu tô raiva com vocês tô nervoso com vocês é porque eu tava dormindo vocês me acordaram ó, deixa eu ver as 10 horas da manhã põe aqui suas notas não moeda e Deus abençoe peraí, por que não moeda? só nota, você quer? tá exigente assim mesmo? depois eu explico depois você explica? não aceita nenhuma moedinha nem de um real é porrada, porraia isso é que eu chamo de modernidade meu querido, quem é você? eu tô nervoso com vocês por quê? porque eu tava dormindo espera, espera desmarra meu cachorro você nem corre adorei esse cachorro, viu? é Mazaropi o nome dele Mazaropi, vem pra cá eu tô nervoso com vocês vocês não deixam eu dormir adorei sua, adorei sua surra eu fiquei bem, mas não tá armado eu queria saber qual foi o cachorro que te pegou no meio do caminho vem pra cá você tá todo todo estraçalhado foi mordido o bêbado tá armado eu tô nervoso com vocês você não é aquele conhecido que tá na internet que pegou a mulher de um personal? não, eu tô mais nervoso ainda tá parecendo ele não, não, eu tô mais nervoso porque meu nome é Dandico Donato Dandico? Dandico Dandico Donato eu tô nervoso porque vocês não deixam eu dormir eu tô você é hora de acordar os outros? então quer dizer que nós estamos te atrapalhando? estamos atrapalhando eu tava dormindo aqui vocês me acordaram? você tá parecendo aquele que eu falei vocês tem que pedir licença pra entrar na minha casa olha só vou denunciar você vou denunciar você principalmente você na delegacia dos mendigos o mendigo agora tá ficando com a moral lá em cima eu tô nervoso também o senhor é certíssimo bêbado o senhor não tá sempre armado assim? não, eu não sou bêbado eu não fumo ó, aquele moço é um colega seu que deu sorte na vida ele deu sorte na vida olha gente eu não quero rir mais você não sabe o que tá acontecendo agora o que é que tá acontecendo? agora todo mundo tá indo pra rua tá dormindo com nós do dia ou dividir com um advogado a rua vai virar um grande uma grande moradia desse jeito é bom que todo mundo é bom que agora não fazia mais paga e IPTA eles agora vai começar a cobrar IPTA1 e nós na rua aí vai ser o IR1 mas eu gostei do seu cantinho ali viu também a coisa chegando ali você perguntou pro doi as suas notas isso, não moedas não moedas Deus abençoe ele exigente ele só quer notas eu amo eu amo 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 cuidado aqui com o meu bem eu amo nota de 5 10 50 20 100 e 200 a melhor delas você é o moeda não é o morador urbano moderno né eu vou pedir eu vou pedir pro nosso amigo o velho Chico fazer uma roupa pra você de jeito ele vai ficar super bem essa aqui é a melhor essa daí atrás não dá nem pra você pintar mais já foi já já foi já rasgou atrás não dá mais nada manda fazer pra ele pra mim não filme a parte da frente gente que tá amado tá amado então vai ficar assim então é vou me entrevistar de costa esse bêbado veio pra cá eu não sou bêbado você tá de batom tá de batom tá parecendo machu o dente aqui ó isso aqui eu fui comer ameixa estragada acho que não esse tá de batom ameixa mas seu cabelo seu cabelo tá mais comportado que o do Denilson eu detesto gente tá mais certinho detesto gente feia e detesto gente que eu também tá dando gastura aqui gente que não trabalha fica acordando a gente você ode acordar você tem que aprender imagina acordar às 10 da madrugada fala sério não é nada não é nada eu aprendi você já viu falar que feiúra tem prazo de validade né tem a minha já é vencida muito eu nasci com dois meses aprendi a andar nasci não há 10 mil anos atrás aí eu aprendi a andar com dois meses de idade sabe por quê? ninguém queria carregar eu era tão feio mas tão feio que ninguém queria te levar não ninguém pegava no copo minha avó batia na perna assim de cabeça pra baixo eita coitado e eu sou tão mágo com os dois sim até por isso que você já nasceu rasgado assim ontem eu matei um pombo banhei eu e uma zaró pra comer tava bom gosto pelo menos tava com gosto do jeito que tá caro a carne você saiu no lucro hein não mas aí eu tinha que dividir com um advogado eu mandei uma porrada que ele foi embora foi embora mas agora tá assim isso dia um médico deitou comigo querendo ver se passava uma mulher lá e pegava e não pegou graças a Deus nós pegava e apanhava porque eu tava ali há mais tempo tem que respeitar nós ali essa moradia já era cativa né ali é cativa de sempre agora deixa eu falar uma coisa sai um pouquinho quem é que tá aí dentro eu detesto eu amo 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 nota viu notas e eu não você lembra eu esqueci o nome dele essa nota que você falou eu amo todo mundo quem não gosta né quem não gosta dessas é difícil não gostar agora sai você que eu já esqueci o nome e entra João Calabau é agora eu entrei baixou João vai lá deixa eu falar esse personagem foi criado em 2012 ou 2013 na 2012 vem Belo Horizonte no teatro do Net vem Belo Horizonte não figurino cara sou obrigado a parabenizar que tá top tá maravilhoso eu preparei o texto também né mas aí aqui a gente prepara mas aí até o armamento vem calibrado não mas o figurino tá maravilhoso é parabéns pela caracterização forte eu ganhei prêmio com esse personagem Dandico Donato esse é o Mazzarop na época não criou a gente eu ia fazer um cientista aí o Vitor Lugo lá de Belo Horizonte não se deu bem com esse papel de mendigo eu falei eu sou comediante eu vou pegar foi lá e fez eu troquei com ele nós trocando nós mesmo sem o diretor sabe dizer nada eu fiz aí ficou melhor aí nós ganhamos até prêmio na peça mas ficou muito bom hein parabéns é o líquido da vida aí o Mazzarop tem uma história também nós queríamos ir na escola eu tava estudando os meninos como uma caixinha de leite passei seu cachorro eu fui passei a pé de casa de um mendigo que andava desse jeito meia rasgada ou um pé de um pé de 2012 em Belo Horizonte com uma cueva por cima da casa aí eu falei essa aqui minha inspiração tá certo pediram pra pedir pra você fazer de uma caixinha de leite seu cachorro aí não aí eu fui eu sou temoso vocês tem que saber que eu sou temoso eu fui comprei esse aqui para ajudar o morador de rua por nome de uma pessoa ele é um elefante não é acho curioso isso que eu ia falar eu achei curioso quem teve a ideia de pedir pra fazer o cachorro de uma caixinha de leite de um cachorro porque lá no Chaves fizeram de um negador o cachorro não tem nada com o Chaves aqui é Mazarope ele comprou o elefante que se tornou um cachorrinho Mazarope agora eu vou matar esses pombos da cidade tudo que fica cagando na gente João agora fala o canal JC Mineirinho e as redes sociais vai lá JC Mineirinho é o canal de youtuber está crescendo graças a Deus amanhã tem vídeo lá sobre o tema de mendigo também mas não é eu e a mulher atraindo o marido com o mendigo eu já vi de tudo nesse mundo eu sei isso eu já vi homem mulher atrair com motoboy o marido com motoboy o carro para entregar a pizza o marido não está em casa médico não é pouco porque na minha cidade então é pequeno nem se fala advogado aí agora agora morador de rua é o morador de rua está ali morador de rua essa foi a merda foi inédita agora eu vi com muito ali isso aí vai levar levantou a moral de todo morador de rua né colocou a classe em alta o presente de natal desse ano ele já ganhou acho que de todos os anos da vida problema agora é deputado agora vai querer dormir na rua agora tudo quanto é homem vai se fazer de morador de rua daquele jeito ali mas aí eles acham o contrário quem sabe né tá bom é jc mineirinho lá no youtube tiktok canal jc mineirinho tem vários tiktok vídeos e no instagram joão caramba nossa bombou lá você viu muito até eu fiquei impressionada e eu tenho já que nós estamos aqui eu estou roubando seus tempos mas eu vou sair viu tchau eu vou botar eu vou botar em cartaz inclusive eu chamei até a patrícia mega para fazer parte nós vamos tentar ver né projeto vai estrear não mas vai fazer nós vamos até agosto estreia aqui o livro já tem data de lançamento quanto vai ser dia a partir do dia 16 de maio nós já vamos estar fazendo daqui a dois meses de dois meses mas aí em abril agora dia 15 de abril ele sai mas é só pregançamento vai mostrar em primeira mão aqui ou não nós vamos trazer ele aqui ele vai rodar né sim vai mostrar em primeira mão aqui no programa nós vamos tentar porque já tem gente amando né nós vamos ir para Rio Belo Horizonte presidente Bernardes que é Calambau minha terra senador Firmino eu falei São Paulo São Paulo valeu João Calambau eu vou embora vocês me acordou essa hora da manhã tchau eu não gosto vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá leva ele enquanto ele vai lá vou chamar um dos nossos patrocinadores porque depois do anúncio do patrocinador tem ela com arranhadas e lambidas da Pantera Pantera eu sou o mais novo aluno da professora Marcela e eu estou amando aprender musicografia braile toque do tec querer é saber essa é para você que está louquinho para aprender tocar um instrumento de boa aprimorar seu conhecimento pessoal e ao mesmo tempo dar aquele upgrade nos conhecimentos escolares para você fazer seu Enem para prestar uma prova um concurso seja lá o que for essa aqui é uma oportunidade imperdível para você nós somos a empresa Top do Tec e oferecemos um pacotão lindo inovador para cada um de vocês aqui de acordo com os interesses de vocês temos aqui os cursos de piano teclado canto sistema braile musicografia braile que é a teoria musical adaptada para pessoas com deficiência e reforço escolar olha que legal você pode escolher quantos e quais cursos você quer fazer se você quer de dia ou de noite solo dupla ou trio o que é solo? né você e professor dupla você mais um colega e professor trio você dois colegas e professor o curso acontece online e logo logo estamos abrindo também para o presencial assim que as vacinas estiverem mais organizadas ok? se eu aprendi você também pode então venha pro Toque do Tec é isso aí bom só lembrando né que Toque do Tec já está aberto para o presencial e agora também com o Instagram ok? você vai lá digita arroba Toque do Tec e você vai ter todas as informações qualificadas para você poder fazer sem dúvida o melhor curso musical para você se inteirar em todas as atividades de ensino beleza? Toque do Tec muito bom hein Toque do Tec ó não esqueça que tem as nossas redes sociais arroba envolvidos na TV Instagram fica lá curte compartilha segue tem muita coisa boa e vai ter muita informação do nosso aniversário de quatro anos Denise só ouvir exato agora tem muita novidade internet hein show hein só convidado especial e agora vamos para arranhadas e lambidas da Pantera a Muito bom! Arranhadas e lambidas da Pantera. Pantera que chega com tudo, deixa todo mundo em casa enfurecido. Meu vizinho então nem dorme mais. Eu tenho até medo de falar porque ele é casado, a mulher dele assiste do lado dele. Imagina a situação aí, Denilson. Mas acho que está mais confortável do que o caso do Midingo, viu? Com certeza, né? Um beijo aí para o seu vizinho, Tânia, para a esposa dele, para a família e para todos vocês aí. É um prazer estar aqui. Exatamente. Tem que mais manja assistindo por causa da Pantera mesmo, não faz ideia. Muito bom! Vamos lá, Pantera, então, para as arranhadas e lambidas e vamos ver o que vem aí. Vamos ver. Vamos ver qual é a primeira foto que a gente vai falar se ela vai lamber ou arranhar. Ó, vamos falar do preço do gás de cozinha que dispara o botijão e já é vendido a 160 reais. Gente, eu não sei nem onde eu vou cozinhar, Denilson, porque realmente está triste a situação, está aumentando cada vez mais. Eu já vi pessoas, até conhecidas minhas, que estão fazendo comida em fogão de lenha, porque a situação está ficando crítica, em 160 reais. Só antes da Pantera fazer a pontuação dela aí, porque é impressionante, eu lembro que antes de começar a pandemia, estava ali na casa de 59 reais. 59,90, mais exatamente. Aí, o senhor governador, na época, no período da pandemia, para ajudar o povo, tabelou a 75, porque era para ajudar. Na época, era para ajudar e não ajudou. Aí, era para ajudar. Desse jeito aí, era para ajudar. Aí, foi, a situação foi andando, foi andando. Era para ajudar. Olha o tamanho da ajuda que chegou agora. Exatamente. Olha para onde a ajuda chegou. Aí, vem os fatores da guerra, fatores da pandemia que encareceu tudo. Onde nós vamos chegar, meu Deus do céu? Aí, Pantera, por exemplo. Fala aí, se arranha ou lambe? Deixa ela falar. Ah, com certeza tem que arranhar, né? Porque, se não, desse jeito, coitada das famílias, né? De todos nós, em geral, gente, é um absurdo. 160 reais o gás. Para que ganha o salário mínimo, hein? Não, nem dá, né, Tânia? Infelizmente, acho que a gente vai ter que queimar, até a gente, daqui uns dias, vai ter que queimar latinha mesmo, gente. Voltar àquele tempo da roça, né? Que a gente morava na roça, não tinha gás. A gente juntava as lenhas aí, para poder fazer uma fogueira. Infelizmente, ou a gente vai ter que montar um fogãozinho a lenha. Parabéns, Pantera. Ou cozinhar numa fogueira. É o jeito, porque está um absurdo, gente. Pelo amor de Deus, a Pantera vai ter que arranhar essa situação, né? Arranha, não dá. Vamos para a próxima, vamos ver a próxima. Ó, Sabrina é a nova embaixadora do Globoplay, ao lado de Juliette Paulo Vieira. Lembrando que a Sabrina agora já é global, né? Faz parte lá dos funcionários da Rede Record. Porque não deixa de ser, porque ela está agora no canal da GNT. Foi lá, saiu da Rede Record, está imigrando novos horizontes. E aí, Serranho Alambe? Alambe, né? Alambe não, Alambe. Porque você sair de uma emissora, né? Onde ela já tinha uma programação, ela já tinha todo o conteúdo. E migrar para outra emissora é arriscado, não é? Alambe, arranha aí, Pantera. Ah, Pantera Alambe, sim. Porque a vida da gente é altos e baixos, a gente tem que arriscar, né? Quem não arrisca, não petisca. E eu vou alamber, assim, para a sua vida. Ó, show, hein? A Sabrina, que eu sou fã, maravilhosa. No carnaval, então, nem se fala. Rio de Janeiro e São Paulo é a mulher que predomina no carnaval. Brasileiros dos Filhos da Escola de Samba Rio, Vila Isabel, em São Paulo, né? Que é a Gaviões. Vamos lá, vamos ver a próxima. Sim, né? Eu sou uma percepção bem rápida. Eu torço muito pela Sabrina. Tive a oportunidade de conhecer ela. Uma pessoa super legal. Incrível, maravilhosa. Também adoro. Vamos lá. Ó, falas da Viih Tube, dizendo aí, ó, nojento. Pior cara que já conheci, disparou ela, falando aí, né, do seu ex, que já foi ex também, da Anitta. E aí, lavar roupa suja de relacionamento que já acabou, é legal? Arranha ou lambe? Ah, eu acho que nessa... Nesse caso, a Pantera vai ter que arranhar. Eu acho que roupa suja se lava em casa, né? Eu acho que isso aí, não, acho que as redes sociais não precisam saber da sua vida pessoal, se foi ex, se é atual. Eu vou arranhar. Arranhar, né? Então, vamos embora. Vamos ver a próxima. Ó, só quem foi eliminada, médica, a doutora Laís, foi eliminada do BBB. Quem acompanha, assiste. Ela que foi, acho que até o momento, teve maior número de rejeição aí do público. Eu acho que a passagem dela pelo BBB não agradou muito, acho que a maioria das pessoas, porque ela saiu com acima de 90%, né, de rejeição. Então, mas aí, você acha que foi merecido, não foi? Tem gente ali que poderia, quem já saiu, sair com uma rejeição maior, ou vai vir outras rejeições? Lambe ou arranha? Ah, eu acho que nesse caso aí, tanta gente melhor que ela, que infelizmente, né, teve que sair. E como você falou, né, mais 90% já estava sendo, ela já estava sendo rejeitada. Então, infelizmente, ela não tinha que sair mesmo. Se ela não estava agradando ninguém, infelizmente, teve que sair, né? Porque teve muitas pessoas boas que saíram, que às vezes poderiam estar até no lugar dela, né? Exatamente. Então... O pessoal ali ainda está meio confuso com o jogo, né? Acho que ninguém está jogando. Não, acho que não está. Você conta no tempo quem joga ali, e às vezes é bom interpretar, porque ali é um ânimo. O jogo não é um jogo. O jogo não é um jogo. Está valendo uma grana boa. Mas ali não tem ninguém jogando nada, gente. Vamos pegar mais firme. E quem joga é criticado. Está difícil, né? Acho que é um dos BBB que ninguém quer jogar. De todos que já estiveram aí. Pessoal, é para jogar. Está concorrendo a uma grana legal, hein? Não dá para... Então, se foi mais de 90% aí a rejeição dela, então a Pantera está com 90% também. A Pantera vai arranhar. Deixa eu perguntar para a Patrícia Mello, que é atriz, né? Que é uma pessoa maravilhosa, já tem uma carreira incrível. Se recebesse o convite, você teria coragem de participar do BBB? Com certeza. Não como Pantera, mas sim como Patrícia Mello. Ah, eu arriscaria. Mas eu ia entrar para jogar aí, gente. Não ia ficar dormindo aí, não. Perdendo meu tempo, enchendo linguiça, não. Ah, Pantera. Eu ia fazer de tudo para conseguir aí o... Ganhar, né? Ganhar. Tem que ganhar, né? Pô, só vai ficar perdendo tempo lá na Ponte. Mas você seria uma Juliette, seria uma Karol Conká, ou você seria a Laís que foi eliminada? Ou seria a Patrícia Mello? Não, eu seria a Patrícia Mello, que eu não gosto de me comparar com ninguém, né? Que ninguém é igual a ninguém, então, nesse caso, eu seria a Patrícia Mello mesmo. Jogando, né? Jogando e com tudo. A pessoa invade o quadro e ainda me sinta do lado errado. Meu Deus do céu, mas até aqui? Até aqui te encontrei? Gente, eu estava vindo para o estúdio e ele estava ali, na casinha dele, e agora ele saiu da casinha dele para vir aqui. Eu queria avisar vocês que eu uso um perfume dado de Japão. Vocês sabem qual o perfume é? Qual o perfume? Qual que é o perfume? Vamos ver, gente, qual é o perfume? De gambá? De gambá pura. Inhanyaca, é boa. Marca boa. Perfume de gambá. Muito conhecida. Realmente, essa inhanyaca está chegando aqui, né? Realmente. E está vindo vários tipos de inhanyaca. Tchau, inhanyaca. Tchau. Vou ver o próximo. Ó, juntos de novo, Mayara e Fernando criam regras até o dia do casamento. Esses dois aí é uma novela, né? E decidiram que vão criar uma regra para, de repente, sei lá, pode ser que isso aconteça de desfazer novamente, né? Mas aí já vai estar casado. Arranha ou lambe? Ah, eu vou lamber. A Pantera vai lamber. Porque eles são donos do nariz deles, eles fazem o que eles querem. E pronto. Acho que eles não têm muito o que ir. Ficar dando satisfações para redes sociais. Boa sorte aí para vocês. Isso aí. Vamos ver a próxima. É a próxima. Ou tem mais alguma? É, cadê? Ó, já fala suas redes sociais. Para quem quiser conhecer seu trabalho. Pantera, fala aí. Instagram. Gente, o Instagram, arroba, atriz Patricia Mello. WhatsApp, 19, 999-37-5952. E vai ter novidades aí para vocês, hein? Em breve, Patricia Mello na Netflix. Vocês não podem perder. Vocês têm que me acompanhar que eu vou dando aí, passando novidades. Pouco a pouco no meu Instagram. Beijos. Bom, hein? Não perca o próximo programa, hein, gente? Eu vou aproveitar a presença da Pantera aqui. Vou deixar um papel aqui para aquela que a posta está mostrando. Porque agora eu vou dar um recado aqui bem importante, né? Antes de você dar o recado, vamos ver a última foto. Se ela arranha ou lambe? Vamos ver. Tem mais uma? Porque aí ela já... Vamos ver se ela vai arranhar ou lambe? E o Denilson tem um recado daqui a pouquinho importante para falar. Tá bom? Então fala já o recado, que depois a gente vê a última foto. Vai lá então, Denilson. Pode falar. Então, eu vou voltar no recado que eu dei há dois programas atrás aqui, né? Nesse recado, eu vou pedir para que a Pantera possa estar mostrando um termo para a câmera, para ficar provado que, antes de mais nada, as imagens que a gente mostra, a gente tem que pedir autorização, né? E nesse caso não é diferente, né? Eu citei aqui no programa, há três programas atrás, o caso da dona Arlete, que tem três filhos, né? Que seria o Wellington, Ludmilla e Jefferson, não podendo mais contar com a Ludmilla, que infelizmente veio a óbito, né? Faleceu, dada os problemas de saúde toda, toda a tendência que teve, né? Do quadro dela, que infelizmente teve uma evolução para pior, e ela veio a falecer. Mas tem ainda os dois filhos dela, que são o Wellington, 38 anos, a Ludmilla tinha 37, e tem agora o Caçula, Jefferson, com 33 anos, né? Eu pedi para que eu mostrasse o termo, porque é importante a gente salientar que é um pedido autorizado, porque a partir do momento que a gente põe a imagem das pessoas que, nesse caso, tem uma deficiência, sabe, mais, eu diria que mais aparente, né? Então, muita gente pode pensar que está sendo feito sensacionalismo, ou coisa do tipo, então, antes de qualquer coisa, é importante, fundamental lembrar isso aí, até porque eu lido com associações, eu sei como funciona essa questão aí, né? Então, no caso, foi devidamente pedido o termo de imagem, inclusive eu vou pedir até para a Pantera falar em curtas palavras aí, o que ela entendeu da cena, porque ela conheceu isso lá também. Então, gente, eu tive aí, né, o prazer de estar lá com o Denilson, o pessoal aqui da produção, na casa dessa senhora, e me comoveu bastante, tá? Eu peço mesmo a colaboração de todos vocês, gente, aquela família necessita, e agora ainda mais, né? Porque Deus recolheu uma dos irmãos, né, que estavam ali enferma, e olha só a dificuldade dessa mãe, gente, cuidou dessa menina aí, né, Denilson, acho que uns 30 anos, né, que ela faleceu. 37 anos. 37 anos, uma mãe cuidando de uma filha deficiente, dos três deficientes, e ela perdeu agora essa menina com 37 anos, e ainda restou esses dois com problemas aí de saúde, gente, pelo amor de Deus, ajude essa família, porque com os três, para essa mãe já estava difícil, imagina a perda de um dos três, que ela cuidava com tanto carinho, né, com tanto amor, gente, vocês precisam fazer uma visita, sim, na casa dessa pessoa, que ela precisa muito do apoio de todos vocês, e eu aguardo aí a colaboração de todos vocês, tá bom? Legal, então, fica aí o apelo aí, tá ok? Todos os programas dentro do possível, né, a gente vai estar reforçando o aviso aí, para que vocês acessem, no caso, as redes sociais, no caso da Arlete Veres, vocês vão lá, coloquem lá Irmãos Veres, vocês vão poder acompanhar, vocês podem marcar para fazer uma visita lá, tá legal? Vocês vão gostar, vão conhecer uma história de vida muito legal, tá legal? E a gente pede por quem não pode pedir, porque, infelizmente, a dificuldade deles é tanta, que até para que eles possam pedir, é complicado, porque eles não têm como falar, ou seja, a mãe deles não tem como se deslocar lá da cidade de Osasco, por exemplo, para vir aqui, porque eu colocaria ela aqui no ar com o maior prazer, desde que ela quisesse falar, né, na programação, como não é possível, e os meninos têm dificuldade para falar, então a gente fala por eles, né, então a gente volta a reforçar esse pedido de ajuda aí, quem puder estar ajudando essa família, tá? Aí, vou estar passando em redes sociais, fotos deles, vou estar passando nos próximos programas aqui, tá legal? E é muito fundamental a sua ajuda, a sua ajuda é vital para eles todos, tá? Muito obrigado. Muito bom, hein, Nilce? Então, vamos ajudar. Vamos ver, tem mais uma da Pantera? Tem um vídeo? Vou pedir para que vocês vejam, acompanhem agora o vídeo que foi feito aqui, com muito carinho, pela TV Sinec, pela direção daqui, para que vocês tenham uma ideia de como vocês podem ajudar eles financeiramente, socialmente, por apoio e tudo, lá tem todas as informações. Acompanhem, por favor. Então, vamos ver. Acompanhem, por favor. Acompanhem, por favor. Muito bom, show, hein? E agora vamos voltar para as Arranhadas e Lambidas da Pantera. Mas antes, quero dizer que dia 7 estreia o Jornal Chifronal, com Célia Reis, participação do Velho Chico, que daqui a pouquinho vai falar para a gente, bem rapidinho, sobre essa estreia fantástica, que é bem no dia do aniversário do programa, dia 7 de abril, então não percam, hein? Com a corda toda. Vamos ver, tem a última agora da Pantera, para ver se ela lambe ou arranha. Ah, tínhamos que... Hoje foi exclusivo o mendigo, morador de rua. Às vezes a gente fala mendigo ou morador de rua, não é o que está aqui no programa, mas ele se manifestou e falou a versão dele. Contou ali a versão dele. Hoje é um vídeo que já viralizou, muita gente compartilhando, gente comentando, falando que está tudo certo, que ela queria. Ele contou a versão dele, falou que foi um momento incrível na vida dele. Ele daqui é muito ritoral para contar. Imagina, né? Imagina. O marido, eu acho que não foi um momento incrível, né? Mas ele falou assim que foi para ele um presente. E aí? Pelo menos ele se manifestou, porque ali a mulher falou, o marido falou, só faltava ele. Ele ainda falou para ela assim, ó, tem certeza que pode ser uma pessoa perigosa. Ela falou, não, pula para trás, vamos lá atrás mesmo no carro. Não tem problema. Não tenho tempo nem de chegar a algum lugar, mas e aí? Arranha ou lambe? Ah, eu vou lamber. Eu ia arranhar, eu ia arranhar. Não, peraí, não, peraí. Eu vou lamber o mendigo sim, né? Porque eu acho que todos, independente se é mendigo, se é morador de rua, seja quem for, gente, todo mundo tem direito de ser feliz. É, eu acho assim que chegou o dia dele, né? O presente dele, como a Tânia falou. Então, gente, não tem nada a ver. Só porque é um mendigo, então, ele não tem o direito de ser feliz? Não, gente, eu vou lamber sim, eu defendo o mendigo. Não porque nós temos um mendigo aqui no estúdio, mas sim, não porque é por ser mendigo. Mas eu acho assim, eu acho que, que nem, ouve aí, que nem você falou lá, que ele foi espancado e tal. E outra, independente se é mendigo ou não, todo mundo tem direito de ser feliz, de ter a primeira chance. Isso é verdade. Tem um presente de papai noel, tá certo. De receber o presente de mamãe noel, né? Então, ele recebeu o presente de mamãe noel. A felicidade não tem status sociais. Sim, não tem status sociais. Agora, esse personal aí, se for realmente verdade, que espancou o mendigo de referência a isso, cidadão, você tá errado. Porque quem errou não foi nem o mendigo. Foi até a sua esposa que mandou ele ir até no banco de trás aí, pra ficar com ele. É uma expressão da Pantera, que deveria, mas você não deve espancar ninguém. Dependendo se você é personal, se você é um juiz, se você é um diretor, advogado, sei lá que você é. Não interessa. Não cabe a mim. Só que não cabe a você também fazer o que você fez, só porque é morador de rua. Não, filho, peraí, todo mundo tem direito de ser feliz. Tá, e eu estou do lado do mendigo sim. E contra é a sua esposa, meu filho. Vai acertar as contas com a sua esposa, não com o mendigo. Ó, deixa eu falar uma coisa, o velho Chico tá adorando o mendigo aqui do programa, então, junto com os amigos e os outros moradores de rua do São Paulo inteiro, Brasil inteiro. O morador de rua, se colocar a votação ali, vai ganhar, disparar. Ó, o que a Pantera falou é verdade, né? Claro que nenhuma situação pode se levar a qualquer tipo de problema. Sem tremo nenhum. Exatamente, ele deveria se acertar com a esposa. O mendigo não pediu pra ser chamado e entrar dentro do carro, né? Foi uma coisa que ele tava esperando, ele foi convidado. Então, assim, temos que tomar cuidado. Mas, enfim, você... Eu tiro o que eu disse, que foi no impulso de dizer que é a esposa que deveria ser espancada. Claro que não, ninguém deve ser espancado aqui, gente. Mas, assim, quem deveria acertar as contas, você, cidadão, que é o esposo dela, faz favor de acertar contas. Roupa suja, se lava em casa. Tá, você deveria ter descontado ela na sua esposa, e não no coitado que tava na rua, que recebeu um presente. Deixa o coitado de ser feliz, gente. Vai, 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 vai. Muito bom. Tchau, mendigo. Tchau, mendigo. Obrigada, hein, Pantera. Você acha que esse mendigo foi o primeiro? Com certeza já traiu ele com o outro. Ah, com certeza. Obrigada, Pantera. Por isso que ela que merece ser arranhada, não o mendigo, coitado. Tchau, gente. Até mais. Falou, Pantera. Vai lá, Pantera. Arrasou hoje nas arranhadas e lambidas da Pantera. Vem pra cá, Denilson, porque agora eu vou chamar... Eu vou chamar ela, vem pra cá, a Célia Reis, que já vai entrar, vai cantar. Dia 7 estreia o quadro Jornal Chifronal com ela. Vem pra cá, velho Chico também, rapidinho. Vem cá, rapidinho. E ela vem com o Chico cada vez mais. E ainda tem mais uma performance da nossa queridíssima Charazade. Vem aqui no meio. Tá toda gata. Com certeza parou. Boa noite. Hoje em São Paulo, tá toda gata. Vem, velho Chico também. Você também tá linda, tá? Obrigada. Ó, vai estrear dia 7 o Jornal Chifronal. Vem com tudo. Já tem depoimento bom. Tem gente querendo dica, querendo informação de como controlar o Chifre. Tá afiada, né? Estou afiada, sim. Não só ela, o Chifre também. O Chifre também, tá, gente? Olha, gente. Todo mundo merece um Chifre, né? Sobre o mendigo aí, né? Vai fazer o quê? O Chifre tá chegando, né? Tá chegando até... Ela já querendo dar meu Chifre em primeira mão, já aqui, ó. Até os moradores de rua. Eita, Cacilda, meu Deus. Fala as redes sociais, pessoal. O negócio tá feio, gente. Fala as suas redes sociais. Minha rede social é Célia Reis. E o meu telefone é 984-8176-82, tá? E depois você me fala o que é esse negócio de casamento aí que eu tô sabendo que tá em rede social, que você foi pedido em casamento. Não, eu que pedi. Eu pedi o Caneta Azul em casamento. Ah, eu vi, eu vi. Ah, viu? O Manoel Gomes, rapaz. E vai falar no quadro, hein? Sim, sim. Vai falar no quadro, esse pedido inédito. Pedi, pedi diretamente pro Caneta. E ele falou que ia aceitar, né? Então, ele é chegado no chifre. Gostei. Sim, ele falou que já foi chifrudo também. Muito bom. Já foi a Caneta Azul, já foi chifrudo. Então, vamos casar nós dois. Ô, velho, agora me fala, vai ter temperatura pra chifre? Lembrando que ele vai ter um bom joão. Eles querem que eu fale do tempo. Vocês querem, o tempo vai fechar pra todo mundo. Já fechou, né? E outra coisa, eu quero deixar um recadinho aqui. Que a Pantera falou que vai lamber o mendigo. Vou virar mendigo também. Vou virar mendigo. Já virei mendigo. Vou doar todas as minhas roupas pra aquele joão ali. Pra aquele mendigo ali. E vai virar mendigo. Eu vou trocar de roupa com ele, acho. Tá certo. Já vou sair daqui com as roupas dele. Muito bom. Já fala telefone pra contato. É, ele que é alfaiate. Só tem um telefone que é o 983-53233. Oito e meia. Lembrando também que é o Velho Chico. Que é patrocinador da nossa programação. Que faz aqui o nosso cenário maravilhoso. Hoje estreando esse cenário incrível. Faz todo o trabalho de alfaiataria. Exatamente. A costumização de roupas. E outra coisa, eu tô sabendo que o... É Joaquim, né? Não é o cara da caneta azul? É, Manoel Gomes. Manoel Gomes. A caneta dele mudou até de cor. Não é mais azul. Depois que a Célia pediu ele em casamento. A caneta dele agora é colorida. É fruta a cor. Fruta a cor, tá certo? Vamos ouvir. Fruta a cor. Vamos ouvir então. Célia Reis cantando aqui na nossa programação. E daqui a pouquinho tem Charazade. Vamos lá, Célia Reis. Tchau, quieta, mangangar. E agora tá fazendo aqui. E aí, go! E aí, go! Nessa vez em mim, eu vou querer saber De quem é esse tipo que mandaram pra você. Nessa vez em mim, eu vou querer saber De quem é esse tipo que mandaram pra você. Quero me saber de briga de casal Se não vai envolver a polícia federal Quero me saber de briga de casal Se não vai envolver a polícia federal Eu vou entregar um tipo que mandaram pra você. O chipe daqui, o chipe de lá E o gato se fuda, ele vai te pegar O chipe daqui, o chipe de lá E o gato se fuda, ele vai te pegar Eu vou entregar um chipe pro casal Se não aceitava, leva um pau Eu vou lhe pegar, o chifre do casal Se não aceitava, leva um pau O chifre daqui, o chifre de lá O casco se fuda, ele vai te pegar O chifre daqui, o chifre de lá O casco se fuda, ele vai te pegar O chifre daqui, o chifre de lá O casco se fuda, ele vai te pegar Se fita aqui, se fita lá, dá-se o tipo que ele vai te pegar Nessa pandemia eu vou querer saber de quem é esse tipo que mandaram pra você Nessa pandemia eu vou querer saber de quem é esse tipo que mandaram pra você Quero me saber de briga de casal, se não vai envolver a polícia federal Chife daqui, se fita lá, dá-se o tipo que ele vai te pegar Chife daqui, se fita lá, dá-se o tipo que ele vai te pegar Eu vou lhe pegar o chife do casal, se não aceitava levar a polícia Eu vou lhe pegar o chife do casal, se não aceitava levar a polícia Chife daqui, se fita lá, dá-se o tipo que ele vai te pegar Chife daqui, se fita lá, dá-se o tipo que ele vai te pegar Chife daqui, se fita lá, dá-se o tipo que ele vai te pegar Chife daqui, se fita lá, dá-se o tipo que ele vai te pegar E a praça tá lá, dá-se o tipo que ele vai te pegar Muito bom! Chá quieta, manganã! Célia Reis, arrasa! Sim, vamos acostumar com o chifre, né? Quase que eu tive uma chifrada aqui agora Desculpa, tá? Porque o chifre tá querendo ficar com você também Esse chifre dela tem vida própria É verdade Muito bom, e esse chifre já tá amicíssimo do mendigo Do mendigo, né? Só faltou o esposo Célia, vai lá, obrigada Volta no dia 7 Encerrando o quadro E já quero encerrar a programação Desejando pra vocês aí Esse finalzinho De quinta-feira Uma ótima quinta-feira pra todos vocês que estão nos acompanhando Obrigado pela audiência, pelo carinho Nos vemos no dia 7 Aniversário do programa Visite as redes sociais Lá tem muita informação, vocês vão adorar E convidados que viram aqui fazer essa festa maravilhosa Com a gente Exatamente, então quero deixar aqui um abraço A você amigo, amiga que emprestou parte Do seu tempo aí, que acompanhou o programa inteiro Que vai estar indicando o programa Que vai estar curtindo os vídeos, que vai estar curtindo o programa Que vai estar compartilhando, compartilha com os amigos Espalha envolvidos pra todo mundo aí Agradecido pela sua atenção, pelo seu carinho E esperamos você No próximo programa de novo Que agora é ritmo de aniversário, próximo mês Nosso abraço caloroso pra você Dia 7 estaremos juntos novamente Se Deus assim permitir, com o programa Envolvidos na TV Muito boa noite, obrigada Exatamente Esse programa vai estar disponível no Youtube, tá bom? Vou chamar ela agora Vim pra cá, Charazade Que vai encerrar nossa programação Com essa performance maravilhosa Obrigada mais uma vez Boa noite, sucesso pra você sempre Que brilhe aí por muitas vezes E parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado, Charal Obrigada, gente É uma honra muito grande, né? Novamente falar isso Mas é que é um prazer muito grande mesmo Estar aqui com vocês, gente Muito bom Obrigado Obrigado, Inchalá Muito bom Vamos mais uma performance E você, vambora E tchau, boa noite Tchau, galera Até a próxima, se Deus quiser Tchau, tchau 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 Tchau